E quem é que tá fazendo aniversário hoje? Eu! Tudo bem, gente? Pois é, hoje é meu aniversário, terceiro aniversário que eu comemoro aqui na Alemanha, terceiro aniversário longe da família e dos amigos queridos aí do Brasil. E eu achei legal fazer um vídeo, eu achei interessante fazer um vídeo justamente sobre isso. Não só sobre meu aniversário, não é isso, mas como os aniversários são normalmente comemorados aqui e outras particularidades, coisas muito comuns aqui da Alemanha, costumes, enfim. Começar pelos aniversários mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de participar de vários aqui, né? Do círculo de amigos e tudo mais. E uma coisa que me chamou atenção logo no primeiro ano, né? Que eu tava aqui na Alemanha, que eu sempre fui uma pessoa que comemorei, né? Celebrei aniversários no Brasil, ora em casa com a família, ora nas baladinhas, né? Em bares com os amigos, em alguns anos em casa e também fora. Ou fazendo uma viagem. E no Brasil, pelo menos em São Paulo, é normal que você, por exemplo, marque de encontrar com a galera no determinado bar. E esse bar você tem que pagar a entrada, mas quem paga a entrada é o convidado, né? Então, eles não se importam de pagar, sei lá, vinte, quarenta, cinquenta reais pra entrar no bar onde você tá comemorando seu aniversário. É uma forma de prestigiar, né? E aqui não. Aqui quando eu decido fazer um comemorar meu aniversário num bar, por exemplo, eu tenho que pagar as bebidas. Entrada não, normalmente não se paga, né? Pelo menos aqui diz Stuttgart, mas você paga a bebida, você paga a comida, o convidado vai pra curtir com você, mas quem paga, quem arca com as despesas é o aniversariante. E aí, no meu primeiro ano, né? Sabendo disso, eu achei um absurdo. Eu falei, ah, poxa, eles nem são tão meus amigos assim, né? Agora já são muito mais queridos, mas no primeiro ano não tinha um vínculo. Eu cheguei aqui em junho, meu aniversário é em setembro. Então, achei desnecessário. E acabei que não comemorei com muitas pessoas. Na verdade, uma amiga minha veio pra cá me visitar e a gente foi jantar juntas, né? Enfim. Já no ano passado, outras duas amigas brasileiras estavam aqui também, no dia do meu aniversário, e a gente saiu pra só as meninas, além dessas duas, mais algumas amigas que estavam aqui, que eu fiz aqui também, na Alemanha brasileira, e a gente saiu só as meninas numa noite, né? Na verdade, do dia 4 pro dia 5 de setembro. E aí, no dia seguinte, a gente, todo mundo, né? E os meninos também, a minha sogra também tava aqui na ocasião, nós saímos pra jantar. Porque também tinha essa preocupação do dinheiro, né? Poxa, pagar pra todo mundo é complicado. Esse ano já vai ser diferente também, vai ser uma terceira versão. Esse ano a gente decidiu fazer um churrasquinho aqui em casa. Então, eu vou convidar as pessoas que fazem parte, né? Do nosso círculo de amizade aqui. Infelizmente, eu não vou ter ninguém do Brasil, nenhum amigo do Brasil. A gente, nesse churrasco, vai ter alguns brasileiros, mas são pessoas que eu conheci aqui, são amigos daqui. Então, assim, que coisa, né? Que pena que o aniversário a gente tem que pagar tudo, assim. Como convidada, eu acho isso ótimo, mas quando a gente tem que fazer, né? Pesa um pouquinho no bolso. Então, essa é uma coisa bem diferente. Outra coisa que eu anotei aqui, quem mora aqui na Alemanha já sabe. É esperado que qualquer visita tire os sapatos do lado de fora da porta, ou assim, vai ter um espacinho pra ela deixar o seu sapato lá. No começo, eu achava bem desagradável, falando assim, ai caramba, né? Tô toda, tô produzida e tem que tirar meu sapato. Ou o chão tá frio e tem que tirar o sapato. Algumas pessoas, né? Oferecem um chinelinho, assim, de casa, quentinho, ou até um chinelo, outras pessoas não. Mas eu achava aquilo estranho no começo. Agora, eu já entendo. Porque, primeiro, é uma questão de respeito aos donos da casa, né? Você tá deixando a sujeira do lado de fora. Você tá respeitando a regra daquela casa que gostaria que você tirasse os sapatos ao entrar. E até hoje, aqui na nossa casa, né? A gente também tira. E é uma coisa assim mesmo, assim, de limpeza, né? De deixar o que é de fora, né? A poluição e tudo que é pesado, sujo, negativo do lado de fora, né? E não entrar com essa sujeira dentro de casa. Vocês lembram que no vídeo sobre casamento, né? Eu falei sobre a forma que os alemães presenteiam, né? Como eles são criativos na hora de presentear. Eles olham a característica daquele casal que tá casando, por exemplo, e tentam montar algo criativo, sob medida, personalizado. A mesma coisa pra aniversários. Então, assim, normalmente, é muito comum um vale-presente. O famoso good shine, né? Então, você sabe que a pessoa gosta de cinema, você dá duas entradas pra ela ir no cinema. Ou quem tá presenteando e o aniversariante, ou para o aniversariante e o cônjuge, por exemplo. Nós já presenteamos um amigo, por exemplo, com um curso pra fazer churrasco. Então, ele passaria lá três horas fazendo curso de como fazer coisas diferentes no churrasco, incluir frutas no churrasco, esse tipo de coisa. E ele super curtiu, né? Porque ele gosta desse tema. Já presente... O Cris, por exemplo, já recebeu como presente... Eu acho que a assinatura, né? Por um ano, ele podia fazer... Frequentar uma escola de cléter, que é escalar, né? Indoor e outdoor. Ele super curtiu. Então, assim, a turma de amigos se reúne, analisa aquela pessoa que tá fazendo aniversário e presenteia aquela pessoa de uma forma personalizada. Não é simplesmente assim, ah, vou dar uma blusinha pra minha amiga, ou eu vou dar um brinco. Sempre tem alguma coisa a ver com o que ela tá vivendo no momento, com algum comentário que ela fez, o que ela gostaria de fazer. E aí, é super bacana, assim. Eu acho que tem um valor simbólico bastante interessante, assim, por detrás do presente. Não aquela... Apenas aquela coisa comercial. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou curtir o meu dia hoje. Eu adoro fazer aniversário. E hoje vai ser um dia especial pra mim. Já está sendo, já amanheceu um dia especial pra mim. E depois, talvez eu volte aqui pra contar quais foram os presentes personalizados, diferentes que eu ganhei. Tá bom? Informação importante. O VEDA termina aqui. Foram 30 vídeos nos últimos 30 dias. Foi muito bacana pra mim. Eu acho que eu consegui, de uma certa maneira, me aproximar mais de quem acompanha aqui o canal. E eu acho que quem tá acompanhando o canal sente que tem um espaço aqui pra troca de ideias, pra tirar dúvidas, enfim. Então, eu sou muito grata. Pra mim, é um presente já da vida ter esse canal aqui de comunicação, né? Com vocês. Mas esse canal tá fundado. Agora não volto mais atrás. A gente vai continuar sempre conectados por aqui. Beijos. Até a próxima.